Nós enfrentaremos aqui, com muita seriedade, alguns temas bem espinhosos e bem complexos, como, por exemplo, ética na liderança, sublimação pelo trabalho, trabalho como obra, não como sofrimento, a nossa relação com o poder, a nossa capacidade de formar alianças e coalizões, a parte política, linguagem e comunicação, tirania e democracia na liderança, esse é um tema que todo mundo adora, comunicação positiva, direta e assertiva, comprometimento em assumir-se líder, identidade na liderança, autoconhecimento, claro, e autogestão como competências de liderança, planejamento de carreira para executiva e formação, entre outros temas que a gente sabe incomodam os líderes. Eu dividi esses temas em episódios, sempre em formato de videoaula, e os episódios em partes, com vídeo novo toda semana, aqui no YouTube e no Instagram, gratuitos.